As ferragens da estrutura estão à mostra e é possível notar a ferrugem. Os pilares estão repletos de fissuras e a fiação também apresenta problemas, além do lixo no local. O ginásio Ayrton Senna fica localizado na região sul de Palmas e já sediou diversos eventos esportivos. Mas hoje a estrutura não mostra condições para tais realizações. Nos últimos anos a equipe da TV Norte esteve aqui diversas vezes para mostrar a situação de abandono do ginásio e dos banheiros que ficam aqui fora. Mas retornando hoje dá para ver que nada foi feito pelo poder público para amenizar o problema. Aqui na porta dos banheiros mesmo é praticamente insuportável o odor e as pessoas que passam pelo local sentem falta de um espaço funcional para utilizar. Então eu pediria ao pessoal aí encobido nessa área que fizesse uma vistoria aqui para olhar o banheiro. As pessoas estão aqui na rua, tem que pedir um pessoal do mercado, de uma farmácia para usar o sanitário. E eu acho isso muito ruim, certo? Então é isso que eu queria dizer. Aqui é tão bonita a área, tem pé de caju, tem muita fruta, tem muita coisa, mas no entanto o vandalismo é muito. Em 2015 a prefeitura reinaugurou o ginásio após uma reforma que custou cerca de 4 milhões de reais. Nem uma década se passou e fica difícil entender onde a verba foi aplicada. Outra reclamação dos moradores da região é a falta de sinalização nas vias que estão ao redor do ginásio. O local recebe muitas pessoas que fazem caminhada, mas na hora de atravessar a rua fica difícil para os pedestres. Colocar sinal na avenida para nós passar, porque a gente não tem segurança na avenida, eles não respeitam. A semana passada mesmo o motor queria bater em mim também, né? E eles deviam botar mais sinal, porque eles não têm. Tem um sinal aqui, vai ter outro lá no Banco do Brasil, mas é muito movimentado. E eles não respeitam a nós, principalmente nós que somos de idade, que a gente precisa de uma certa segurança.